É só pra fingir, pô, tu te fala, não é só pra fingir, não é pra me beijar, não? Vai, profissionalismo, ó, nem beijo tem, é sério. Salve família, salve rapaziada, começando mais um vídeo novo aqui no canal. Galera, o que que acontece? Eu tava aqui mexendo no meu computador e eu achei um vídeo aqui perdido. Pô, eu não postei ele, eu não sei porquê, ele era alguma parte de algum outro vídeo, tá ligado? Ele tava aqui perdido. Olha, vou encaixar ele em alguma coisa, vou soltar aqui pra vocês que ele ficou engraçado. Porque foi, o que que pega? Eu fui gravar um reels pro Instagram com uma amiga minha e eu coloquei a câmera pra gravar, tipo, o make-off, tá ligado? Aí eu vou soltar aqui pra vocês e eu acho que, tipo, pra não ficar sem postar, eu vou colocar nesse vídeo, tá ligado? Vou soltar aí pra vocês, vocês comentam o que que vocês acham, tá ligado? Porque, velho, eu acho que fica engraçado, tá ligado? E aí, tubarão, cadê o velho? Não, pode achar, eu vou editar tudo depois. Aí, ó, daí até no travesseiro aqui, ó, isso, daí até isso, ó. Aham, mas eu vou ter que falar, nossa. Primeiro você tem que ficar, tipo, aqui, vem cá. Pô, eu entendi como que é, o chagou, você tem que ficar natural também. Sim, não, pô, mas eu tô me ajeitando, calma, menino. Aí, tipo, aqui, mas você tinha que, tipo, tampar a câmera aqui, assim, vai fingir que tá, tipo, me beijando com o cabelo aqui, assim, faz barulho de beijo, ó. É só pra fingir, pô. Vocês falam, né, só pra fingir, pra me beijar, não? Vai, profissionalismo, ó. Nem tecno, nem beijo tecno. É sério. Vai, só fingir, só fingir, vem cá, finge tampar a câmera ali, vai. Vai, já fez um aí, peraí, agora você vem, você pega aqui, ó, fica aqui, ó, daqui, assim, ó, peraí. Acosta aí. Ah, amor, vem aí, ó. Não, vai ter corte, Bê, vai ter corte, vai ter corte. Eu só vou te falar qual a cena que você vai fazer agora. Agora a cena que eu vou fazer agora. Você vai rir no pé do meu ouvindo e vai falar agora, a parada. Tá bom. Não. Aí o celular vai e cai, velho. Porra, telefone, colabora. Porra, esse tripé tá foda aqui. Ai, vai, tô pegando. Será que se eu tirar ele nessa capinha fica melhor? Acho que fica melhor, pô. Olha aí. O melhor vídeo. Só focar no chão, porra. É, se cair no chão. Mas acho que vai ficar melhor agora também, vai segurar mais. Porque o que tá atrapalhando é justamente essa casquinha. Então, acho que não tá louco. Isso aí fica correto pra ver. Porque isso aí tá muito, cara, né? Tá cheirando mesmo, meu Deus. Mas é que ela vai voltar do mesmo jeito aqui. Paz, já tá tudo bem, já não. Você não pode cair, se não é louco. Ó, tem que dois agora, galera. Cair não, apagou. Cair não, 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 não. Vai ficar? Vai ficar. Você entendeu qual é a cena agora? Pé do ouvido, você fala, você sabe o que eu quero, né? Pera aí. Você sabe o que eu quero. Pera aí, você só afastou aqui, né? Agora chegou a ver, mas o que eu tenho que falar mesmo? Ixi. É, safada. Sério. Tipo isso, então. Vai perto, fica mais em cima, assim, do alto. Tem que ficar mais, tipo, aqui, tá ligado? É, pera aí. É, eu sei, sou safada. Cadê o celular? Você lembra qual eu vou ler, né? Vai falar. Alô, pizzaria, cara, pizza G. Aí você fala. De cara a brisa, velho. De cara a brisa. Aí você fala, Coca-Cola. Alô, açaí. Vai. Por que eu puxo aqui? Não, não é ideia. Ei, boa noite. Ei, boa noite. Eu quero ir na pizzaria. Eu quero ir na pizzaria e tal, grita. Como é que ia ter que... Pera aí, tô pensando na edição. Calma aí, deixa eu pensar na edição. Se eu vou botar um tum, tum, tum ou já pum. Já fala direito, já fala direito. Já fala direito, já fala direito. Melhor, né? Não. Tem que falar o que, mãe? Ei, boa noite. Queria fazer um pedido. Não, pedido não. É o da pizzaria. Então, nós vamos falar direito. É, é o da pizzaria. Vamos lá. E aí, meu amigo, boa noite. Gente, de novo, deixa eu te perguntar. Você tá trabalhando hoje ainda? Não, mas tem pode ser no ônibus, não. Tem que ser direto. Tem que ser direto, é melhor direto isso. Então, vai direto. Pera aí, vou botar o celular da mão do lado de cá também. Vai. E aí, boa noite. Deixa eu te falar. Tem como você mandar uma pizza G daquela de sempre pra nós? Calabresa, 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 escutou, né? Calabresa. Coca-Cola. Coca-Cola? E um açaí de um litro. É, e um açaí de um litro também, amigo. Uma pizza G, calabresa. Capitina os complementos. E bastante maionese, viu? Bastante maionese caseira. Obrigado. Ai, pera aí. Vamos fazer mais uma só depois nós escolhemos. Vai, pera aí. E aí, meu amigo, boa noite aqui. Tô querendo uma pizza daquela G de calabresa de sempre, que você sempre manda pra gente. Coca-Cola, dois litros. Dois litros? E um açaí de um litro. Escuta uma... Um açaí... Um açaí de um litro. E bem caprichado nos complementos, por favor. Ah, amigo, um açaí de um litro também capricha nos complementos. Obrigado. Vou caprichar. Fechou aqui, tá bom. Valeu. Dez minutos? Manda maionese a mais, maionese a mais, por favor. Capricha na maionese, capricha na maionese. Isso, isso, maionese. Por favor. Deixa eu... Tá bom. Aí agora é a cena comendo. Ai, meu Deus tá procurando. Alguma coisa vai apresentar. A minha cena favorita é agora. Aí agora, tipo assim, eu já tinha que pegar, velho. Acho que de cá, que aí pega você sentado aí, eu chegando na... Opa! Eu vou sentar aqui. Isso, garoto. É, já pega e chega mais pra cá. Vou ficar bem na peradinha aí, ó. Aí a gente pode botar a pizza aqui e o trem aqui, tá ligado? Sim. Peraí, por que que esse trem tá pruxo assim, né? Porque ele tá pruxão assim, mano, tá perfeito? Tá apertando ele. Cadê? A camisa. E eu bugando no rolê no início do bagulho? Peraí, como é que eu vou puxar uma chamada aqui? Tu vê que é falso, né, velho? Pô, que eu conheci, não é o bagulho. Se tivesse alguém me ligando, era de novo. Não, mas aí saiu depois de boa, pô. Só que eu da hora pra iniciar assim, eu falei, como é que eu vou começar isso? É fácil. Eu tô ligado, pô. Eu faço isso direto, velho. Vai ser uma... Queria um beijo. Você vai ficar aí mesmo, bebê. Não mexe aí, não, tá ligado? Eu vou chegar, vou te entregar uma pizza, pá, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo botar essa câmera pra cá, tá vendo? Não, agora não vai dar, não. Calma, galera. O que que acontece? Agora vocês vão conferir lá no Instagram. O que que vai dar o final disso aí, tá ligado? Galera, o que que pega? Como eu mostrei pra vocês aí já, é sobre o vídeo que tinha ficado aí, né? Vocês assistiram. O que que pega? Agora eu vou estar indo lá, na oficina, dá uma atenção na minha moto. Até que enfim, né, galera? Eu vou trocar o kit dela, só que isso aqui veio meio molhado. Isso que eu não entendi. Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Ó, a corrente nova. É o kit em relação da Hornet, né? Ó, as pecinhas aí. Vamos lá. Eu vou estar indo na oficina agora trocar, tá ligado? Como minha moto tá muito abandonada, eu já vou dar uma lavada nela também, dá um talento nela pra ela ficar, ó. Daquele jeitão. Troca a peça, fazer manutenção. Vai voltar a zero agora, filhote. Esquece. Alguns momentos depois... Ó, galera, eu não sei se... Mas dá pra reparar, assim, minha moto tá toda suja, mano. Eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar lá na oficina, tá ligado? A situação com essa moto, tá? Tá triste. Mas vamos dar o talento dela hoje, ó. Vamos lá, vamos lá. Partiu, velho, ó. Vamos botar uma vlogzão. Olha o doido, tá vendo? Aí é o louco, o louco é o da moto. Ih, aconteceu alguma coisa ali na frente, né? Aconteceu algum rolê ali, ó. Incidente, no mínimo, tá vendo? Aí os doidos é os de moto. Vamos lá, carro que bateu. É tenso a discussão de trânsito. Galera, é melhor conversar na boa, sem exaltações, que discussões geram acontecimentos. Muitas das vezes não é bom os acontecimentos, hein? É verdade. Eu tô trocando ideia de boa. Aconteceu, tem que resolver da melhor forma, né? Quase não deu nada também, não. Só a placa, velho. Só a placa do carro de trás, do carro da frente, nem parece que deu nada, não. Vamos lá, chegar lá eu volto. Bora, bora. Você quer o Jairo? Você gostou, meu amigo? Boa, bicho, hein? Tem como dar um talentinho aí hoje? Trocar um kit e lavar a moto. Vem com a beleza. Pode encostar ali. Pode. Galera, olha a situação dessa moto. Então, vai vendo. Uma sujeira, velho. Olha. Toda suja, toda suja. Vamos dar um talento dela hoje também, ó. Como antes aí. Mostrar depois daquela coisa. É, galera. Vai demorar um pouquinho pra minha moto ficar pronta. Vou olhar a bateria dela, que tava falhando, que eu venho reclamando. Um monte de vídeo aí. Trocar o kit. Vai lavar a moto. E agora são... 2h40. Vai demorar um pouquinho pra ficar pronta. Tem umas 5h30, mais ou menos, da tarde, né? Então, peguei a moto do Sorriso aí. Vou esperar lá em casa, né? Vou pra casa. Olha o XR1 aí, velho. Ah, tô matando a saudade de andar nela direto, velho. Sorriso de vez em quando solta ela na minha mão, assim, ó. Quando eu venho trazer a moto na oficina. Aí eu já dou aquele rolezinho de cria. Tá ligado, né? Mas eu só vou pra casa mesmo. Vou esperar em casa. Não vou ficar andando com a moto dele, não. Porque eu nem gosto, família. De pegar nada com os outros prestados. Nada. Peguei aqui porque é a última casa. Sorriso é meu brother. Pá. Olha aí. Ele me ajuda, eu ajudo ele quando ele precisa, é isso. Mas nada assim. Ah, presta atenção pra eu me dar um rolezinho à toa. Não pego nada de ninguém, assim, filho. Nem da minha mãe, do meu padrasto, meu pai. Nada de ninguém. Amigo. Só em caso de emergências, que esse é um caso. Sei lá, né, velho. E não fico metendo louco também com as coisas dos outros, não. Tem gente que pega as paradas da gente, mano. Capitino. Sei lá. Mete o pau no bagulho. Tá ligado, né, filho. Essa parada da gente é da gente. Então, igual aquela frase, é três coisas que não se emprestam pra ninguém. Foi trazido aí, tá meio falho. É, dinheiro, mulher e seus automóveis. É, velho, porra, porque é caçar problema, né, velho. Não tem como essas paradas. Bora, vambora que deu a hora. Vamos buscar a honeteira, galera. O que que tá rolando aqui? Que esse trem tá fechado pro lado de cá. Outro acidente, gente. Meu Deus do céu. Nossa, a porta aí, parasita. Tô falando. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Olha o retrovisor, parceiro. Olha o retrovisor, meu amigo. Tô falando, o povo tá louco hoje, família. Fica na atividade. Tá doido. Duas ameaças, assim, em segundos. Uma porta, uma fechada. Olha o corredorzão. Acabou o rosto. Nossa, o X-Z1 é alto, tá, mané? Outra parada. Pai. Chega por lá, daí, tia. Vambora. Bom, pessoal aqui não gosta de abrir o corredor, não, filho. Com o 10, fecham. Cês viram, né? O cara do carro ainda continuou jogando, filha da mãe. Mas é assim mesmo. Se der de caminhão ali, ele ia ver. Ia ver nada, ia fazer nada, tava doido. E aí, tubarão, cadê a regulada? Só acelerar a bichona? Fica com Deus teu velho, valeu. Outra parada, né? Nossa, aí, já era. Partiu, meu. Nossa, a moto tá gostosa, tá, família? Troquei o kit, mano. Meu kit tava... Agora eu posso ser... Vou ter que trocar o pneu traseiro. Meu pneu traseiro passou da hora de trocar também. Já tá na hora de trocar. Vou ter que comprar um pneu traseiro, mais uns 700 reais. Puts, cara, estou lascado. Hoje ali, galera, eu gastei 255. Mão de obra. Trocar a peça, recarregar a bateria, lavar a moto. Eu tinha comprado os retrovisores da F800, que nem a galera tá pedindo aí. Falou que ia ficar da hora. Só que eu comprei pra rosca de Honda. De Honda não, de Yamaha, velho. Eu tenho que comprar pra rosca de Honda. Na hora eu não observei. Na moral. Aí eu tentei fazer a troca do bagulho e esqueci. Passou do dia de trocar. Vou ter que comprar outra agora, velho. Aí eu vou comprar também. Mas é isso, galera. Moto limpinha. Vou tentar parar aqui no posto. Aí eu vou ver se eu filmo ela pra vocês. Aí, família, pega a visão. A moto tá bem a curra. Agora a moto tá limpinha, filho. Por que que não tá dando pra mostrar direito? Vou ter que parar aqui mesmo. Pega o lado de cá pra vocês verem, ó. Outra parada, filho. Vou comprar os retrovisores agora, que eu falei, tá ligado? Tem que trocar uma seta, velho. Molhou. Não tá piscando. Olha lá. Já estragou de cá também, não tá? Não tá piscando. Esse aí tinha ver vagabundo. Estragou as outras duas também, ó. Nenhuma seta tá funcionando. Só essa. Ah, não. Pera aí. Não tá. Deixa eu ligar o alerta, né? Não vai funcionar mesmo, não. Aí, ó. Queimou. Tem que trocar. Partiu, né, filho? Olha aí a nave aí. Agora sim pra casa. Comprei duas cervejinhas aqui, a Heinekezinha. Ai, partiu. Ó, gente, o outro, poço. Meu parça. Bora. Galerinha, é o seguinte. Pra você que chegou aí agora, caiu nesse vídeo aí de paraquedas, já chega se inscrevendo, ativando as notificações pra não ficar por fora de nada. Meu nome é Nathana Vitor, atualmente Serra Espírito Santo, onde que eu moro e onde que eu tô gravando esse vídeo. E dá aquela moral pra nós. Se você conheceu o canal agora, caiu de paraquedas, que nem eu falei, já chega, se inscreve, ativa a notificação. Vai tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. Meu Instagram. Dá uma moral pra nós que lá tem uns conteúdos. Vai começar a sair uns conteúdos com a horneteira, filho. Os grauzinhos, pá. Porque aqui no YouTube tá mandado, posso dar uns grauzinhos, né? Mas lá pode, no Instagram. Ela tá liberada ainda. Aí eu vou fazer uma viagem agora, logo, logo. Vai dar pra mim criar uns conteúdos assim pra vocês. Então já segue aí pra você já ficar por dentro quando sair os vídeos novos lá no Instagram. Você tá ciente de receber lá, né? Pra visualizar. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E é nóis, família. Valeu. Tchau, obrigado. Ui, ui, ui.